E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Falou, maluco! Boa notícia para minha esposa, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Devia que a Nubank deu pra ela? Não sei! Claro! Vamos lá, né? Vamos ver a notícia boa. Seu novo limite pré-aprovado. Eu sou rica! Uau! Olha só, pessoal. O limite dela, eu lembro, hein? O limite dela era dois mil reais, hein? Em pena... Em pena. Eu falei uma palavra errada. Entenou. Em plena crise, na época dessa pandemia, Minha, a minha esposa recebeu um aumento de... Cinco! Mil e duzentos reais sem pedir, hein? Sem fazer nenhum pedido pra Nubank, né? Vamos lá, vamos ver como vai ficar aqui. Vamos lá ajustar, hein? Ó! Que beleza, hein? Esse limite é pré-aprovado da Nubank, hein? Sem pedir um aumento. Essa é uma grande surpresa da minha esposa, né? Que ela tava querendo um aumento, mas ela não pediu, né? O que que aconteceu? Aumentou os gastos dela. A Nubank viu que tá o limite dela da pouco. Resolver dar um aumento, né? Muito bacana. De mil e duzentos reais, né? É muito, é pouco? Não. É o necessário pro gasto dela, beleza? É isso aí, pessoal. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu vou ter que colocar isso. Tô rica! É isso aí, pessoal. Sem pedir nenhum aumento, a Nubank cedeu pra ela mais mil e duzentos reais. No caso, ela ficou com três mil e duzentos. Para poder gastar no seu cartão de crédito, né? Você ficar pedindo aumento de crédito, né? E não tá sendo cedido pra o seu aumento? O motivo que eu suspeito que ela tenha recebido esse aumento é porque ela tá fazendo as despesas dela, né? Aumentou e ela tá pagando em dias, né? Aí a Nubank cedeu esse aumento. Que ela gostou muito de mil e duzentos reais. Não acho! Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe em cima do canal, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Tchau!